Oi gente, eu sou o Ulisse. Eu sou o Moisés e nós estamos aqui pra dar um recadinho especial pra você que já tem a data do seu casamento marcada, né? O dia mais importante da sua vida, mas que ainda não decidiu que atração você vai colocar na sua festa. Então assim, a noite tem que ser muito bacana, tem que ter um pouco de tudo. E a boa notícia é que nós preparamos um show especial pra esse dia, tá? Que mistura um pouco de tudo, toca música sertaneja e tem todos os ritmos que o pessoal gosta de ouvir. Então tem pop rock, tem samba, tem axé, tem música eletrônica, música internacional, flashback, um pouquinho de tudo. E ficaríamos honrados e felizes em dividir esse momento junto com vocês que já estão com a data do casório marcada. Certo, Ulisse. Por isso eu te convido a visitar a nossa fanpage no Facebook, o YouTube e tem todas as informações com isso que a gente tá falando. Pra somar, pra você conhecer um pouquinho mais desse trabalho e tenho certeza que você vai escolher a melhor opção pra sua festa. Valeu gente, um beijo, beijo carinhoso, valeu, tchau.